Voar, voar, subir, subir Ir por onde for Descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás Asas de ilusão E um sonho altaz Feito um balão No ar, no ar Eu sou assim Brilho do farol Além do mais Amar do fim Simplesmente o sol Rock do bom Ou quem sabe jazz Som sobre sol Vem mais Vem mais, vem mais O que sai de mim vem do prazer De querer sentir o que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for Do alto coração Mais alto coração Viver, viver e não fingir Esconder no olhar E esconder no olhar Pedir, não mais O que permitir Jogos de azar Fauno lunar Sombras no porão E o show E o show vulgar Todo o verão Puxir meu bem Pra ser feliz Só no polo sul Não vou mudar Não vou mudar Do meu país Nem vestir azul Faça o sinal Cante uma canção Sentimental Em qualquer ponto Repetir o amor Já satisfaz Dentro do bombom Aonde for a mais Ir até que um dia Chegue enfim Em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto coração Mais alto coração Perleza Pra ser feliz Essonae Orfe É É É Legenda Adriana Zanotto